Basta colocar e esperar. Em apenas 5 minutos, você descongela sua carne, prático e rápido. E gente, é isso mesmo. Se sua carne está congelada, e você precisa fazer sua janta ou almoço rápido. Hoje eu vou te ensinar uma dica maravilhosa, para você descongelar a carne em 5 minutos. Aqui eu tenho a carne, vamos pegar e retirar da embalagem. E veja como ela está bem congelada. Da maneira tradicional, eu ia ter que esperar pelo menos 1 hora até que a carne estivesse completamente descongelada. Para que assim eu pudesse cozinhá-la. Mas a partir de hoje não precisa mais disso. Essa técnica que vou te mostrar agora, é passada de geração em geração. E ela vai descongelar a carne em 5 minutos. E o melhor de tudo, utilizando apenas 2 ingredientes que todo mundo tem em casa. Após retirar a carne da embalagem, vamos deixar reservada. Feito isso, vamos precisar agora de um recipiente grande. Pode ser uma bacia dessa, ou qualquer outro que tenha em casa. E no recipiente, vamos adicionar 2 litros de água. E a água normal em temperatura ambiente, não precisa ser quente nem morna, ok? Na sequência, vamos precisar de vinagre. O que estou usando é o vinagre de maçã. Mas pode ser qualquer tipo de vinagre. O resultado é igual. E esse é o ingrediente principal, o que fará a mágica acontecer. E não tem uma quantidade certa de vinagre, isso vai depender da quantidade de carne. Feito isso, agora vamos usar o sal. Para essa quantidade, vamos adicionar uma colher cheia de sal. E depois misturar muito bem. Com certeza, essa dica vai facilitar demais a sua vida. Você nunca mais vai perder tempo esperando a carne descongelar. Depois de misturar bem, vamos pegar a carne e colocar em outra embalagem. Feito isso, é só colocar na mistura. E é importante que a carne fique totalmente submersa. Para isso, vou usar um contrapeso. Aqui, vou usar uma panela bem pesada. Mas você pode usar o objeto que tiver na sua casa. O importante é que seja pesado e não deixe a carne boiar. E olha só, agora é exatamente 10 e 10 da manhã. Vou esperar 5 minutos e já mostro o resultado para vocês. Aqui já passou 5 minutos. Agora vamos retirar a carne e ver como está. E olha que incrível! Nossa carne já está totalmente descongelada. E isso é possível graças aos ingredientes que usamos, principalmente o vinagre. Pois eles ajudam a aumentar a temperatura da carne. Por isso que esse processo é tão prático e rápido. Eu sempre faço essa dica aqui em casa. E tem me ajudado muito. Pois além de fácil, agiliza bastante na hora de cozinhar. Então é isso. Espero muito que tenham gostado. Tchau e nos vemos no próximo vídeo.